Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar falando da febre da skin da Billie Eilish Que basicamente tá dominando os lobbies, tá ligado? E fazia tempo que eu não vi isso acontecer Tirando skin de paz de batalha, que é normal né, quando liberam paz e a galera usam as primeiras skins Beleza? E também sem ser skin gratuita, que é um ponto importante Fazia tempo que eu não via uma skin paga, vou dizer assim Ser tão utilizada como tá sendo a Billie Eilish Que é a skin do passe do festival, tá ligado? E isso é um sinal muito positivo né, então sinalizando aí Que a Epic Games mandou muito bem trazendo ela dentro do jogo E já aproveitando o assunto de skin, tô mostrando agora a do Clube de Maio Eu já tinha mostrado ela pra você, só que numa imagem menorzinha Agora temos o corpo completo dela, né, bem melhor E é uma skin bonita, tá ligado? Não tem nada de especial na minha opinião Mas é uma skin legalzinha né, bonita Então se você é assinante e recorrente do Clube ou tá afim de assinar Essa aqui é a skin do próximo mês A gente pode ver também a picareta aí do conjunto dela E outra coisa muito interessante é esse teaser Que tem ligação né, com a parceira com Star Wars Essa parceira já foi anunciada, vai estar acontecendo no início do próximo mês Certo? Só que nessa imagem aqui mostra o Chewbacca Ou seja, praticamente confirmando que ele vai chegar sendo uma skin do jogo né Quer dizer, o formato de Lego dele já tá aqui confirmado Mas se vai ter de Lego, possivelmente vai ser uma skin chegando na loja Certo? E isso também é uma coisa muito importante Porque essa versão do Chewbacca de Lego que apareceu no teaser É exatamente igual ao que mostra nesse vazamento Que eu tinha mostrado alguns dias atrás pra vocês Ou seja, praticamente confirmando que esse vazamento está correto também Então já se preparem, além da skin do Chewbacca Vai chegar o C3PO também, como mostra na imagem aí Será que vai ser só de Lego? Eu espero que não né, espero que chegue as versões normais Eu acredito que a Epic Games não vai desperdiçar né Colocando somente de Lego Mas enfim, tá aí uma parada bem importante né Pra quem é fã de Star Wars Tá esperando essa parceira chegar no próximo mês E outra coisa que eu também quero falar com relação ao evento de Avatar Que hoje oficialmente foi liberado o APA Certo? Você pode estar adquirindo ele Fazendo as tarefas que foram liberadas hoje né As outras também já liberadas desde o início do evento Então você consegue né Todos os chakras ali e tudo mais E você libera essas Adelta na sua conta, beleza? E outra coisa também com relação a skin É que já foi vazado as próximas lojas Pelo menos né É o vazamento que mostra pra gente Pode ser que alguns estejam incorretos Mas geralmente quando a loja é vazada Eles não erram, tá ligado? É bem difícil a Epic Games acabar mudando isso nos próximos dias Lembrando que esse vazamento mostra somente As principais né Ou as novas skins que vão chegar Então dia 27 ou dia 28 A nova skin do Hulk 27 ou 28 também a Hela 28 ou 29 Marvel 29 ou 30 John Cena 29 ou 30 Enfim, eu não vou falar tudo Vocês estão vendo na tela Dá um pause Se você quer ver um pouco melhor Mas aí vem a dúvida Será que vai voltar ou não a skin do Kratos Se ela não aparece nem nesse vazamento Então rapaziada Essa é uma notícia ruim né Que não foi vazado aqui pelo menos Nesse vazamento que a skin do Kratos vai voltar Porém, porém Nessa última atualização De novo O pacote do Kratos Foi mexido nos arquivos Ele foi atualizado Pela segunda vez Em menos De dois meses Tá ligado? Então Confirmando que a Epic Games Tá ainda de olho no pacote do Kratos Ou esse é um bait histórico né Epic Games só mexendo ali Só mudando alguma coisinha Pra galera pensar Que vai voltar na loja Eles só tão baitando Mas eu acredito que não Tá, então Acho que tá cada vez mais perto Da volta do conjunto do Kratos Eu sei que é chato Ficar esperando Mas a gente não tem data E Epic Games também Não ajuda a gente nisso Né Só mexe uma coisinha ali Nos arquivos Mas enfim né Só alertando que ele foi mexido De novo Ou seja As esperanças Ainda continuam Pra volta dele Nessa temporada E bom Agora mudando de assunto Eu quero falar Sobre uma parceria Com Fall Guys Que ela meio que Já tinha sido anunciada Né Vazada E agora sabemos Muitas coisas Que vão chegar Com essa parceria Olha só O que o Anzitos comentou aqui Que vai contar Com novos cosméticos E gestos personalizados Na versão Fall Guys Similar ao Lego Fortnite Haverão Novos tipos De saques De itens Tarefas E pontos de interesse Temáticos No Battle Royale E modos De corridas De obstáculos Ou seja Vai ser uma parceria Bem grandinha até E levando em conta Que o Fall Guys Já pertence A Epic Games Assim como Rocket League Eu acho que realmente Vai ser uma parceria Bem interessante Ele ia acontecendo No jogo E realmente Era só questão De tempo Para isso acontecer Já que o jogo Também pertence A Epic Games Então fique ligado Se você gosta De Fall Guys Ou nem se você joga Mas se você está Interessado nessa parceria Vai chegar muita coisa Eu quero ver Como que vão ser Os cosméticos Porque vai ser Um negócio bem diferente Tá ligado Vamos ver Não temos a data Oficial ainda Quando tiver Eu vou estar avisando Vocês aqui no canal E olha só Outro vazamento Que eu quero comentar É sobre uma nova Mecânica De roubar veículos Se liga só A Epic continua trabalhando No desenvolvimento Da nova mecânica De roubo de veículos Para o jogo Mais detalhes Não puxa abaixo Especula-se Que ela chegue junto Com o capítulo 5 Temporada 3 Ou seja A próxima temporada Cujo roteiro De 2024 Sugere que deverá ter O tema pós-apocalíptico Tipo Mad Max Então o que acontece O tema da próxima temporada Talvez Seja mais sugestivo A ter veículos No jogo Certo Mais deserto No mapa Mais áreas limpas Vou dizer assim Ou seja Veículos Pode ser um negócio Bem importante Na próxima temporada Isso é apenas uma teoria Tá levando em conta Esse possível tema Da temporada 3 Mas mesmo assim Vamos supor que não mude nada A questão de veículo Continua a mesma coisa Essa nova mecânica Pode chegar de qualquer maneira E esse roubo de veículos Pra quem não entendeu Pode ser muito parecido Com o GTA Tá ligado Você tá com o seu Veículo ali em movimento Você chega perto da porta Ali do outro veículo E você clica no botão Pra roubar ali em movimento E tudo mais Ou até mesmo Quando alguém tá parado Com o carro Aquela mecânica Genérica do GTA Você abre a porta Mete um socão E entra no carro Eu não sei Talvez seja alguma coisa Parecida no Fortnite Não foi vazada Essa mecânica Mas eu acredito Que não tem como ser Muito diferente Disso aí Mas enfim Só avisando vocês Mais uma mecânica Que a Epic Games Tá trabalhando Pra trazer pro futuro Do jogo Essa aqui não vai mudar Tanto assim Não é aquela mecânica Que nossa Vai mudar a gameplay Do jogo Tá ligado Mas enfim É interessante A gente sempre avisar Vocês sobre isso E pra finalizar Falando a respeito Das missões O normal Na próxima atualização Que tudo indica Vai ser daqui Sei lá Duas semanas Ou não sei Se vai ser só Numa próxima atualização Ali simples De correções de bugs Aí sim Pode ser já Na semana que vem Tá ligado De qualquer forma Avisando vocês Aqui sobre esse bug Se você tava Sofrendo com isso E tudo mais Tá aí o aviso Pra vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes do jogo Saber toda essa parada Do Kratos Que muita gente quer saber Quando que vai chegar E tudo mais Foi atualizado de novo O pacote dele Ele não aparece No vazamento de loja Que teve Que eu mostrei pra vocês Mas ele pode sim Voltar a qualquer momento E também né Pra todo mundo ficar sabendo Que vai estar chegando Chewbacca Já no jogo de Lego Talvez chegue no Battle Royale Também junto com o C3PO Vai ter pressa de Fall Guys Acontecendo mais pra frente Enfim É muita coisa interessante Aí que eu compartilhei com vocês Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui